que opa, começou a gravar um homem do mar naquela época não tinha Itália era a República de Gênova República de Veneza e ele vendia essa teoria da circunavegação vendeu a Portugal mas Portugal já estava no mar há muito tempo só que no caso da Espanha a Espanha demorou a se unificar aquele casamento dos reinos de Castelo e Aragão anexação de Navarro expulsão dos muçulmanos de grado isso demorou muito então a Espanha estava atrasada em relação a Portugal e aí apostou em Colombo na circunavegação se o Colombo tivesse errado nós jamais estaremos vendo uma questão sobre o Colombo mas se ele tivesse certo ele mudaria a história do mundo e da navegação ou primeiro a história da navegação e depois do mundo e Colombo estava certo Colombo chegou às Índias na visão dele aqui já eram as Índias mas depois viu que não era ok? e aí tem esse nome América na verdade a América foi descoberta está certo 1492 o Brasil não o Brasil foi invadido mas a questão era de um nível muito mais baixo a questão ela pedia para identificar um elemento da pintura que está associado a essa interpretação explicitando o significado desse elemento então você tem aqui o pessoal que fez já está postando mas você tinha aqui o índice curvando você tinha várias possibilidades deixa eu ver aqui o pessoal que escreveu para aproveitar tá bom? Camila e Lobato tudo bem Camila? um elemento crescendo a cruz cristã evidência da menação europeia e a catequização dos antigos muito boa hoje em dia crítica a tal política porque a colonização foi extremamente violenta milhões foram assassinados muito bom Juliana Salvador Cristóvão destaca na pintura mas agaramente sobre o protagonismo contra o subindígena que se curva diante dele muito bom certíssimo a vinda dos europeus para a América representa a dominação sim a dominação pacto colonial mercantilismo muito bom Ana Vitória sim a romantização dos nativos europeu como salvador na época o inca maia asteca recebeu o espanhol como se fosse um deus eles achavam que do mar viriam os deuses infelizmente foram demônios mas os nativos receberam contudo de bom e do melhor tá certo crítica o etnocentrismo muito bom Ana Vitória Brenna Almeida eurocentrismo europeu distribuidor do mundo muito bom fardo do homem branco eu acho meio anacrônico eu uso o fardo do homem branco mais como pererismo entendeu bom gostei muito das respostas mas assim com todo o carinho do mundo respeito a vocês mas é uma questão muito fácil é uma questão de interpretação básica entendeu no jornal o jornal fala da machadada aqui essa machadada é uma crítica ao imperialismo ao colonialismo ao domínio ibérico principalmente da Espanha a Espanha ela achou ouro e prata desde cara desde sempre então eles fizeram uma conquista extremamente violenta com Francisco Pizarro Ana Cortez milhões de nativos foram massacrados tinham três tipos de cultura tinha o pessoal de baixa cultura que é principalmente o nômade o média cultura que é o charrua por exemplo e o alta cultura o inca maio-asteca o espanhol conviveu mais com os povos de alta cultura que tinham grande organização tradição militar conheciam a matemática e esse povo quem não se rendeu foi assassinado então foi um processo extremamente violento não é a primeira vez que a gente vê isso então tome cuidado tá bom alguma pergunta o pessoal tá falando do calor tá difícil né pessoal eu tô aqui com o ventinho também em cima tá atrapalhando vocês o ventinho tá dando pra ver o ventilador mas tá atrapalhando muito então vamos lá eu quero saber pergunta pelo menos que tem menos gente e pode perguntar no áudio no chat alguma pergunta sobre isso ou pode mudar vocês notam amigos que primeira questão é sempre muito fácil notam isso depois de tantas provas que a gente já fez juntos a Juliana depende vai com fé a primeira questão é muito básica a Juliana acha quando tem mapa é mais difícil pois é vamos lá questão número dois outra pintura ó é só a camada né a morte de um horário da 20 pode ver pra mim por favor sim vamos lá na tela que representa o leito de morte de Leonardo da Vinci encontra-se o rei da França Francisco I que apoiou o gênio renascentista em um dos castelos reais de 1516 até 1519 identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I ao acolherem artigos como da Vinci indique ainda duas características culturais bom amigos vamos fazer todas todas que a gente puder mas eu tenho convites especiais pra você tipo segunda-feira estudar por uma questão só sobre o Caio do Valão dos negros no Rio de Janeiro e depois na mesma semana de repente quinta-feira a gente estudar Napoleão no cinema sem prejuízo de ver nossas questões porque agora a gente tem que começar a aprofundar esse tipo de questão é muito fácil pra vocês qual é a prática do rei acolhendo artistas pra o nome disso tem um nome só com oito letras já acabou Ana Vitória já acertou Juliana já acertou Ana Vitória pergunta é sobre 1516 o quadro é que é de 81 tá bom Ana Vitória importante isso vamos lá eu vou voltar pra pergunta tá oi sumiu aqui ah voltaram nisso olha aqui a tela representa o leito de morte Leonardo da Vinci encontra-se o rei da face que o acolheu em um dos castelos reais de 1516 vocês tinham que ter marcado isso 1516 1519 isso é século 16 alguns alunos disseram que se confundiram o quadro é de 81 o quadro mas a questão é sobre o período que tá aqui ó tá escrito aqui tem que ler com calma já falei 1516 é 1519 século 16 idade moderna aí vem a pergunta identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I ao acolherem artistas como do lado da Vinci indique ainda duas características culturais desse período que período período renascentista olha lá pessoal ou seja o que era fácil pra alguns ficou difícil deixa eu ver aqui calma a prática é o mercenato Ana Vitória é período renascentista assim século 16 Lula Jones serem mercenas ou mercenato é a mesma coisa tem algum aluno aqui que é de publicidade alguém na aula hoje quer fazer publicidade alguém na aula viu André essa é uma pegadinha é fácil mas se bobear o aluno se enrola 1781 já era bem depois da revolução francesa então vamos lá características culturais racionalismo individualismo antropocentrismo aqui Ana Vitória falou até da prensa da tipografia tá certo do fim do monopólio católico tá certo a E. Camille se aproximava da classe artística para dominar as representações artísticas ditando e controlando a arte sim o mecenas é um patrocinador ok por exemplo quem é que é o mecenas do proletário de Maricá é a prefeitura de Maricá certo é o mecenas então mecenas é quem patrocina é o início da propaganda ok Joelma você achou já eu entendo Andressa mas é o que eu peço sempre tem que ler com calma entendeu sim claro com certeza mas vamos conversar não precisa ter pressa hoje é sexta quantos nós temos aí qual foi nosso pico Carol vinte e dois ou vinte e três vinte e três vinte e três tá bom vinte e três e o meu amor vai pra vocês achou Roberto Carlos pessoal você tem que ler a questão marcando com a canetinha lendo as datas por isso que às vezes a gente não se entende porque eu sempre peço pra vocês marcaram a data vocês foram dar uma dispersa mas o comando da prova era muito claro o rei tá ali do lado acolheu o artista sinceramente conseguiria Camila mas tem que ter mais calma entendeu mencionata João Gabriel isso aí adoção da perspectiva na pintura só o João Gabriel sabe isso tava no gabarito só ele sabe isso mas a busca da perfeição do branco e do escuro mas vão ser mais simples racionalismo individualismo naturalismo e essas coisas chiques do João Gabriel João Gabriel você já conhece chiqueresmo o João Gabriel quando se formar na UERJ ele vai de smoking porra só não vai de gravada vermelha que eu vou zoar coisa mais de rebelde então vocês viram como era fácil mas tem que ter calma tem que observar tem que pesquisar tem que ler o texto marcar as datas tá bom o financiamento ele era da nobreza da burguesia do que era era uma espécie de quem dá mais a igreja ela investiu muito mas a burguesia deu tom vamos lembrar Cazuza enquanto houver burguesia não haverá poesia é o contrário Cazuza fez uma ironia porque aonde houver burguesia vai haver renascimento o renascimento é burguês renascimento é o que? é um estilo cultural baseado na filosofia humanista vamos recapitular o humanismo é a base de tudo o que é o humanismo? é uma filosofia uma filosofia que defende o ser humano como sempre tem as decisões então vem comigo vamos sofrer qual é a consequência do humanismo na arte? renascimento qual é a consequência do humanismo na política? iluminismo qual é a consequência do humanismo na ciência? revolução científica o que é o renascimento? é um estilo cultural baseado na filosofia humanista qual é a consequência do humanismo na religião? as reformas protestantes então o humanismo ele gera um humanismo religioso que são as reformas protestantes o humanismo gera um humanismo político que é o humanismo que é o iluminismo o humanismo gera uma reação cultural que é o que? que é o renascimento o humanismo gera uma consequência científica que é a revolução científica o que que é a revolução científica? penso logo existo na psicologia é penso logo existo mas na verdade tudo isso são reflexos da razão da tipografia de mais livros sendo lidos de mais gentileza da bíblia tá bom? gostaram dessa geralzinha que eu dei? falar comigo tá? mesmo uma questão fácil dá pra gente estudar entendeu? mas eu vou repetir porque eu não confio que vocês estão anotando tá bom? o que que é o humanismo? é uma filosofia o que que é o renascimento? é um estilo o renascimento é um estilo cultural baseado na filosofia humanista então a filosofia você tem que dominar se você dominar a filosofia humanista você vai acertar sempre porque qual é a consequência do humanismo na arte? o renascimento qual é a consequência do humanismo na ciência? a revolução científica qual é a consequência do humanismo na religião? a reforma protestante qual é a consequência do humanismo na política? no feminismo é muito mais fácil estudar assim porque pode acontecer uma prova específica do cara mandar você explicar o que que é o humanismo cultural e aí dezenas vão deixar em branco humanismo cultural é o renascimento o cara pode te perguntar o que é o humanismo religioso tu tá morto mas é a reforma protestante ele pode te perguntar o que que é o humanismo científico tu vai chorar mas na verdade é a revolução científica o que que é o humanismo político? aí tu morre do coração é o iluminismo cuidado hein a prova é específica tá bom? são coisas simples mas que vocês às vezes não não lembram já estudaram mas não é uma bobeira é isso Jojo é isso aí Jojo o humanismo é o contrário do teocentrismo é a valorização do ser homem é olha só vamos voltar pra época qual é a coisa mais legal que Deus fez? foi a coisa mais legal que Deus fez Camille errou o ser humano ok? eu vi que você se perdeu isso aí que você botou é aqueles caras Jean-Baudin Bossuet direito de ver você misturou tudo pros humanistas a coisa mais importante que Deus fez somos nós e se nós somos criados a imagem e semelhança de Deus nós somos Deus na terra então se alguém quiser anotar o que é o humanismo? é uma filosofia que defende que o ser humano não vai botar Deus na terra que fica feio porque o ser humano é o centro das decisões tá bom? beleza? 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 alguém perguntou alguma coisa opa subiu mais um aí subiu 24? Carol você tá aí Carol? tô sim tô sim alunos eu vou explicar pra vocês agora de porquê a Carol foi eleita a funcionária destaque desse ano eu vi a enquete e a canção vai dar ruim esse negócio aí eu perguntei pra ela e aí conversou com os alunos aí ela falou 22 disseram que vão não foi Carol? eu falei então vou manter isso mesmo e aí tem 24 você entende? ela foi lá no privado de vocês não que a Tais Maria é chefa né? ela é coordenadora do prêmio militar mas Tais Maria ela não é como a gente fazia lá atrás já teria a Tais Maria? sim sim porque eu ia cancelar Tais Maria eu falei eu quero ver jogos de mornais eu fui ver outro dia tava lotado não conseguia entrar fiquei triste mas vou ver amanhã e aí eu falei vou cancelar e vou ao cinema e aí tá aqui um ótimo público Camila e nós vamos ao cinema nós só vamos decidir eu vou dar mais aulas aí porque vai ter aula de história segunda, terça, quarta e aí eu vou tentar o cinema nem que seja dez pessoas Tais Maria se eu pagar o Uber a Pipoca e o Van e a Van sei lá e o cinema o Carol e Tais Maria vocês vão? com certeza partiu então vamos lá eu posso se mudar de questão pessoal? pessoal eu achei muito fácil essa questão eu dei uma valorizada porque agora são duas horas e meia de aula a gente pode ficar aprofundando aprofundando não que eu não aprofundasse antes mas eu acabei fui pra lá fui pra cá eu dei uma geral entendeu? mas é importante que você domine isso porque na UERJ você não vai ter filosofia então o Caravai cobra o humanismo e vai te derrubar porque o humanismo cai em história cai em filosofia e cai em sociologia cuidado o João antropocentrismo é o contrário do teocentrismo mas eu considero uma falha na educação porque o humanismo se dá mais na aula de filosofia na aula de história se fala antropocentrismo mas se você for ver o DNA é a mesma coisa entendeu? e aí o aluno não entende uma filosofia ele fica perdido essa minha explicação que eu dei eu usei a filosofia pra facilitar a história que vocês vocês alunos acham que renascimento é uma coisa acham que revolução científica é outra reforma protestante é outra é tudo a mesma porra eu vou explicar de outro jeito o absolutismo é a transição do feudalismo pro capitalismo em termos políticos o mercantilismo é a transição do feudalismo pro capitalismo em termos econômicos o renascimento é a transição do feudalismo pro capitalismo em termos culturais a revolução científica é a transição do feudalismo pro capitalismo em termos científicos as reformas protestantes são a transição do feudalismo pro capitalismo em termos religiosos o iluminismo é a transição do feudalismo pro capitalismo em termos políticos é muito mais fácil estudar assim mas esse tipo de aula que você está vendo nessa questão é uma aula que você vê no primeiro ano não está nem muito afim de ter aula eu sei que eu já dei aula no primeiro ano entendeu? o cara não está nem muito afim e no terceiro tu caga e anda pra isso e aí aparece um cara como eu que dá uma revisão de um jeito totalmente diferente que você viu no primeiro ano aí você acha legal entendeu? é porque você amadureceu quando você está no primeiro ano ou no ano você está muito porra louca ainda entendeu? por isso que é importante uma boa revisão do vestibular no terceiro ano mas tem aluno que não tem entendeu? essa parte da aula é muito simples tanto é que no pré-eném foi a primeira aula nossa que revisava tudo é a tal aula que bateu o recorde tem 2600 visualizações é o recorde tem mil a mais que o segundo porque o cara ele não domina essas aulas entendeu? e aí eu dou esse feijão com arroz e dei refalma que é bastante separado que é mais difícil mas é a mesma merda econômica política social por isso que a UERD ela repete ela só vai trocando a cada ano você tem que trabalhar com a ideia de que vai ter uma questão disso porque eles querem varrer o programa todo na múltipla escolha eles só cobram 19, 20 e 21 na específica eles vêm desde o 15 entendeu? e aí tem renascimento absolutismo a gente tem conversado muito sobre isso mas você tem que ouvir entendeu? não adianta você chegar na fala assim o William acertou tudo é bom pra mim a verdade mas se você não tiver confiante você vai segmentar olha a próxima questão questão 3 ele vai insistir no mesmo assunto ele ao invés de botar Brasil Colônia ele priorizou geral quer ver? vai lá lê pra gente pode ler? por favor como pode um país inteiro cair nas mãos de um tirano esse questionamento é temporal para amor para para você quando aluno você já tem que estar lá cara a gente está jogando cara às vezes então o que você tem que fazer? você tem que pegar uma caneta como pode um país inteiro cair nas mãos de um tirano ou você passa uma linha embaixo ou você põe numa moldura e escreve absolutismo entendeu? tem que ser ninja vai lá esse questionamento pode ir esse questionamento atemporal foi um dos que moveram a obra de Shakespeare por décadas durante o século 16 e mais seu retrato dos líderes autoritários ainda tem algo a nos dizer é o que afirma o americano Stephan Greenblatt o professor da universidade de Harvard e um dos principais estudiosos dos escritos de dramaturgo seu livro mais recente de 2018 é Tirano Shakespeare sobre política trata-se de um estudo sobre as raízes e consequências da tirania retratadas pelas peças de Shakespeare sempre de maneira oblíqua e indireta deslocados para outra época e lugar demagogia mentir compulsivamente ataques à liberdade de expressão comportamento narcisista populismo fraudulento e afins são todas características de Ricardo III personagem de Shakespeare eu aconselharia leitores contemporâneos a começar por aí afirma Greenblatt em suas peças William Shakespeare não podia abordar diretamente determinados temas como a tirania aponte duas características políticas da época de Shakespeare que expliquem o porquê desse impedimento em seguida indique uma liderança política dos séculos 20 ou 21 que exemplifique as considerações de Greenblatt quanto à atualidade do dramaturgo inglês gente olha que questão linda você está na UERJ e aí vem um cara com uma questão sobre Shakespeare o que acontece com um aluno despreparado ou até mesmo inseguro ou as duas coisas meu Deus eu nunca vi isso na vida ou seja a prova ela é fácil eles apenas colocam ela dentro de uma mão dura que te obriga a raciocinar te obriga a ter calma a pensar eu já conversei com vocês várias vezes na múltipla escolha tinha que ter até um meme sabia na múltipla escolha a prova é que é importante na UERJ Carol na discursiva o aluno é que é importante porque o aluno tem que escrever ele tem que raciocinar olha Shakespeare olha que coisa linda é uma das questões mais lindas de todos os tempos sim porque ela não é difícil para você mas se você não tem calma não tem interpretação você não vai entender que Shakespeare é um chico do ar na ditadura ele escreve nas entrelinhas ai ele sacaneia o absolutismo mas se preservou deixa eu ver Resequio opa subiu mais um aqui em 21 chegou a 25 aí chegou sim ok não porque isso é importante o pessoal fala será que sexta-feira não dá certo ou seja para a química e para a história está dando certo podemos perder sexta-feira não não duas semanas só obrigado pessoal e está gravando então você vai poder ver a gravação depois tá bom deixa eu ir no chat porque aqui a história pessoal é mais chique peraí absolutismo e sociedade estamental uma liderança pelo século XX que você está na vitória linda mesmo muito boa Shakespeare era impedido de falar sobre a tirania por conta do domínio monarco tirânico do absolutismo que controlava nos meios de comunicação e arte alguém podia colocar também aquela ideia do quem fosse contra o rei estava contra Deus deve aparecer aqui Getúlio Vargas Carol eu queria que você fosse na resposta da três eu te mandei 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 mandou sim tá me dá me dá o gabarito lá as opções que eles deram vamos lá a questão três duas das características censura absolutismo direito divino dos reis inexistência da liberdade como direito universal o candidato deverá indicar um dos diversos nomes associados a características que são altos no texto tanto na chave do totalitarismo para o século XX quanto na do neocomodismo para o século XXI e não deu nome já não tá agora volta a pergunta para mim aponte aponte duas características políticas da época de Shakespeare que expliquem o porquê desse impedimento em seguida indique uma liderança política dos séculos XX ou XXI que exemplifique as considerações de Greenblatt quanto à atualidade da matéria inglesa vamos lá repete a última pergunta segunda em seguida indique uma liderança política dos séculos XX ou XXI e exemplifique as considerações de Greenblatt quanto à atualidade da matéria inglesa amigos acabamos de ler para você o gabarito na verdade não é um gabarito aquilo ali é uma o certo é chave de resposta já que vocês são chiques gabarito é uma coisa definida ou definitiva isso é uma chave de respostas repare bem não tem nenhum nome de ninguém né Carol Carol não tem nome de ninguém né não não ou seja na linguagem do tio William ele deu para vocês ele deu para vocês você podia botar quem você quisesse que tem uma história de ditador Geisel Médici teve um aluno que botou Stalin que teve um papel de ditadura dentro do socialismo o outro podia botar Mao Tse Tung o outro podia botar Hitler Bolsonaro sei lá ele queria ver o que que vocês iam fazer é quase uma pesquisa a segunda parte mas a primeira parte na verdade por que que o Shakespeare ficava na dele porque ele podia morrer por causa do do culto ao rei por causa da ausência de liberdade de prisão por causa da censura por causa da ditadura assim meus amigos sinceramente não fiquem tristes mas muito fácil isso aí tem que acontecer esse ano que é para você discorrer e tirar 20 40 vocês estavam debatendo sobre isso eu tirei 40 quando eu fui estudante na verdade eu já era velho já em 2009 eu tirei 40 ah não vale você é professor tá bom mas é possível sim e no ano que eu fiz tinham umas 15 pessoas que tiraram 40 muito bom muito bom Gabriela podia citar sim conflitos religiosos Trump isso aí eu teria medo de botar o Trump e o Bolsonaro por conta deles terem sido eleitos mas quando ele fez uma analogia que por exemplo o Hitler ele chegou ao poder pelo voto a gente já conversou sobre isso 90 anos da chegada de Hitler é o poder o Putin mas no contexto ele aceitaria sim censura e absolutismo João Gabriel bilho salgado poderia ou por isso meu fau do lento Lola Jones Sim, Lula, o segredo é calma Eu já falei, Lula Tem que chegar lá Fazer que nem eu Aqui, se eu fosse aluno Deixa eu abrir a câmera aqui Só um minutinho Olha, se eu fosse aluno Eu chegava lá Com esse óculos aqui Aí tirava Guardava Relaxava Mexia com o ombro Sabe, fazia um relaxamento assim Tomava uma aguinha Mas sem parar Aí lia a prova Sorria Sabe É um outro esquema Eu na UERJ Eu indico fazer a redação por último Que sobra muito tempo Não é UERJ Eu indico ao contrário Mas vamos lá Pode mudar? Vocês têm alguma pergunta mais sobre isso? Deixa eu ver aqui o Breno Ah, eu falei, dá um sorriso O Tonio Mas eu não estou usando óculos Só estou usando óculos Para dar aula Hoje eu usei dirigindo Achei estranho Ah, eu estou ferrado A nutricionista fez uma dieta Pô, se eu não fizer um morro Se eu fizer um morro de fome Não sei o que fazer Foi minha aluna Em 2016 Tá lindo Nem quis falar com ela Marquei pra terça Deixa eu ver Tá lindo, Breno Tá lindo demais Muito lindo Sinceramente, eu posso mudar? Eu dirijo Só com uma perna A casa é automática A melhor coisa que tem é dirigir O Matheus Gios O Matheus Gios entrou Vamos lá Vamos mudar Matheus A gente está na quatro, tá? Isso está Pô, Carol Me avisa aí Se chegar a 26, tá bom? Olha isso aqui Já chegou a 26? Sim Que bom, hein? Carol, ela fica assim Esses professores tudo bobos Ficam vendo os números Todos eles vêm Só que alguns não falam, né? Vamos lá Pessoal Estava demorando o Brasil, né? Estava faltando, né? Mas tem América Espanhola De novo, olha A gente fez uma prova antiga Apareceu E nessa de 2020 Apareceu também Fica em 2019 Caramba Ah, deixa eu explicar isso aqui Vice-reinada Nova Espanha Nova Granada Peru e Prato Gente Essa porra não é Brasil-colônia Não Isso aqui é América Espanhola Brasil-colônia Tinha um monte de capitania Lembra? 15 Porque Portugal Não tinha dinheiro Na Espanha Eles dividiram em Vice-reinados Vice-reinados São só quatro Aqui embaixo Prato Ok? Nova Espanha Lá em cima Eles chegaram Peru Lá do Zincas E Nova Granada Capitania Geral Eram áreas que não tinham ouro Mas eram áreas de proteção Guatemala Cuba Venezuela E Chile Olha o Chile aí Estados Independentes Aí vem Países que vocês conhecem São mais famosos Eram estados Não eram países Entendeu? Eram estados dentro Dos vice-reinados Essa questão O aluno Eu gostei Porque é muito bem feito Mas o aluno Olhando isso aqui Não ia entender nada Mas é simples Vice-reinado Era como se fosse Uma capitania Hereditária Só que lá são só quatro Capitania Geral Seria como se fosse Uma Seja de Maria E os estados Independentes Seriam uma espécie De distrito Entendeu? Mas isso aí Vai confundir A cabeça de vocês Lê pra mim Embaixo Que é melhor Só aquela parte Debaixo Assim A cabela Só Só Mas deixa eu só Comentar Que tem tempo A aula de matemática Vamos lá É Os estados Independentes Estão contidos Dentro das Capitanias Gerais E as Capitanias Gerais Estão contidas Dentro dos Vice-reinados Entendeu? É simples Vocês já viram A Joelma Cortando o bolo? Não vejam É um horror Já viram Mulher cortando o bolo? Me desmente Se puder Mulher cortando o bolo É uma desgraça Elas cortam Um pedaço Pequenininho E já viram E já viram E já viram Que elas deixam Um negócio No meio Aquela porra É golpe É para elas comerem Escondido Depois Sério O Brasil O Brasil É tipo a Joelma Cortando o bolo Sua mãe E cada pedação É um vice-reinado Entendeu? É muito maneiro O que elas cortariam Em 15 pedaços Capitania hereditária A Espanha Cortou em 4 Ela ocupou De verdade Entendeu? Tá Tem algumas meninas Admitindo O crime do bolo Aqui para mim Deixa eu entrar aqui Taís Maria Faz isso Carolina Cara Eu não sei quem Sendo essas coisas Para vocês Entendeu? Só revolta A galera Ah Na Vitória Faz isso também Entendeu? Sabe? Pô Só sacanagem Entendeu? E aí Encalha o bolo Elas congelam O bolo dura um mês Entendeu? É sacanagem isso Não Tô falando sério Andressa É foda Mas vamos voltar aqui Leia aí Por favor Vamos lá Apesar da fragmentação Da América Espanhola Em 10 repúblicas No momento da independência Até meados do século Já havia 16 Políticos Políticos intelectuais E escritores Nos anos 1850 e 1860 Mantinham a ideia Anteriormente propagada Não só Simão Bolívia De que existe Uma consciência E identidade Hispano-americana Latino-americana Comum Que supera Os nacionalismos Locais e regionais Eles argumentavam Que a América Latina Era fundamentalmente Distinta Dos Estados Unidos E outra América Acima de tudo Também acreditava Que os Estados Unidos Eram Seu inimigo E tem que subir Muito A noção de América Latina Construída Desse país Pessoal Agora eu entendi Funciona Quando tem Libertadores da América Eu sou o campeão Da Libertadores Eu adoro essa taça Libertadores da América Mas tu já viu Que a porrada come? Eu acho que a América Tinha que ser um país só Mas quem ia governar? Qual seria a moeda? Entende? Isso é um sonho Não depender dos Estados Unidos? É Mas é muito complexo Cada elite criou Criou seu próprio país Chegou a hora de você Aprofundar esse assunto É hoje Chegou a hora Chegou a hora de você Na América Espanhola Tinham duas elites O crioulo E o chapetó Chegou a hora Depois eu vou ler o chat Chegou a hora de você Parar com isso O crioulo não é pobre Pobre é tu Cabeça de paçoca O crioulo é uma espécie De vulguesia É o branco Que nasceu na América Entendeu? Ele não é Fidalgo Ele não é europeu Mas ele é elite Também O crioulo Não tem poder político? Não Mas é o crioulo Que explora os nativos É o crioulo Que faz o trabalho sujo Quem é o europeu No espanhol Propriamente dito O chapetone Uma vez a UERJ Eu vou achar essa prova Para vocês Ela perguntou A diferença Entre crioulos e chapetones Foi uma vergonha Qual é a diferença? É que o crioulo tem poder econômico Mas não tem poder político O chapetone tem poder político O que vai haver independência? Vai haver independência Porque o crioulo vai botar o chapetone para fora Ele vai se revoltar E vai pensar Se eu tenho poder econômico Por que não sou eu que governo? O nativo Ele vai de bucha O nativo Ele apoia O crioulo Mas o crioulo Dá um pé na bunda do nativo A gente já viu isso na última prova Na questão sobre o México Então É muito legal A gente estudar isso Muito legal Preciso que vocês tenham muita calma Eu vou fazer a questão com calma Mas eu quero Trabalharam com a cabeça Como é que é a sociedade espanhola? Vou fazer como se fosse uma aula No topo dela Desenhe aí uma pirâmide Onde você estiver No topo da pirâmide Está o chapetone Tá bom? Há uma pirâmide aqui No topo Está o chapetone Que é o europeu propriamente dito Normalmente são nomes que vieram pra cá Os vice-reis, por exemplo Tá bom? Opa, aumentou mais um aí Embaixo do chapetone Nós vamos ter o crioulo Com dois L Não é um legal não, porra Além de racismo é zero O crioulo Tinha até um chocolate Lolo O crioulo O crioulo é o branco que nasceu na América Quer saber como? Dá lá uma fofoca É o espanhol com a Índia Entendeu? Ai, 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 ai Então, esse crioulo Ele tem descendência espanhola Mas ele não nasceu na Espanha Então Depois dele Quer ver você errar? Quer ver você errar? Tá Em cima está o chapetone Tá bom? Embaixo está o crioulo Então você tem que saber o que é Mas embaixo do chapetone Vem, Ken Eu vou até pro chat Embaixo do chapetone Vem, Ken Vamos, gente Acertou, Matheus O nativo O nativo Ele é servo ou escravo Na América Espanha Vamos fazer uma boa revisão? Se vocês vão acertando Eu vou correndo Errou O nativo não é escravo Na América Espanha Esquece isso O nativo Ele trabalha na mito Ela encomenda O nativo é servo Eu até posso ditar Já que está gravando Quem é o nativo? O nativo Quem é o Quem vem embaixo? O nativo Que trabalha na condição de servo Ou através da mita Ou da encomenda Para te ajudar mais O nativo É a maioria Da mão de obra Na condição de servo Na mita E na encomenda Ok E depois do nativo Tem mais alguma coisa? Ou acabou? Primeiro o chapetone É o Nobre Europeu na América Opa Matheus sabe muito Essa matéria O negro O negro escravizado Aí tem aluno Que vai dizer Mas tinha negro Na América Espanhola? Tinha Matheus O negro era Minoria ou maioria? Minoria, né? Pode botar pra eles aí O negro era minoria Beleza Tudo bem Mas Onde tinha negro Na América Espanhola? Agora eu quero ver Se tu sabe mesmo Onde tinha negro Na América Espanhola? Ah, eu quero saber O nome do país hoje Quero te enferrar O país famoso A gente é francês, cara Sai pra lá, Matheus Sai pra lá, Gabriela Não, Polômbia não Gabriel Lucas acertou Em Cuba Ou República Dominicana Ok? Pessoal Escravo negro Tem coisa de português O espanhol achou Ouro e prata Então ele vai botar O índio pra trabalhar E só onde não tinha ouro É que vai ter nenhum Em Cuba Na República Dominicana Eu vou repetir, tá bom? No topo da pirâmide Chapetone Depois do Chapetone O criou Então tem duas elites Na América Espanhola Se você souber isso Você não erra nunca Duas elites Aí depois O nativo Que é servo E que é a maioria Da mão de obra E o negro Que é escravo E a minoria Era nas plantations De açúcar Valeu, pessoal? Posso voltar pra questão? Posso voltar? Aproveitei e aprofundei um pouco Posso? A noção de América Latina Construída a partir do século XIX Está associada Aos processos internos E externos Aos países da região Apresentei um fator de ordem Interna Responsável pela dinâmica Territorial Retratada na tabela Vamos bem devagar, tá bom? Deixa eu trabalhar um pouquinho sozinho Depois eu vejo de vocês, tá bom? Aqui Você tem que entender o seguinte Cada elite crioula Queria criar o seu próprio país Na Argentina Tinha uma elite crioula Se ela juntasse com o Chile Qual elite é a dominar? Então anota aí Cada elite crioula Queria criar o seu próprio país Isso ajudou na fragmentação Tem aluno que não entendeu Nem a pergunta A pergunta é Por que que internamente Justifica essa tabela? Essa fragmentação? Só que do jeito que tá Tem aluno que nem entendeu a pergunta Tem uma tabela com vários locais Por que que teve vários locais E não um só? Essa é a pergunta Por que que se fragmentou? Então o primeiro motivo é Cada elite crioula Queria criar o seu próprio país Também tem o interesse inglês Na fragmentação Que a Inglaterra apoiava a distância Quanto mais fragmentado, melhor Porque nascia dependente Economicamente da Inglaterra A pergunta é sobre fragmentação Ele te empurra pra uma ideia De união Mas ele pergunta outra coisa Ele te deu um drible na questão Daqui a pouco eu vou pro chat Se você entendeu a pergunta Você acertou Mas se você não entendeu Talvez seja mais difícil da prova Vamos lá Interesse em inglês Na fragmentação É Diferenças É Diferenças Geográficas Que eu não gosto muito Mas é verdade Que no Brasil Tinha diferença E foi conjunto Porque no Brasil A monarquia Manteve a integração Ali Cada elite Queria criar seu próprio país Havia um interesse em inglês Na fragmentação Territorial Ok? Já vimos duas Aí vem assim Cite ainda Uma ação política Dos Estados Unidos Entre 40 e 1910 Se você botou Marcia pro Oeste Você tem que dar Você tem que botar Big Stick Que vai puxar A próxima questão Você tem que botar Comenda Plata Independência de Cuba Criação do Canal do Panamá Já apareceu isso Em outra prova Que reforçava O entendimento De políticos E direcionais Escritores Assaltado no texto Diante desse país Por que a galera É puta com os Estados Unidos? Porque os americanos São interventores Que vieram na América Várias vezes Bom Eu vou ir pro chat Tá bom? Vocês viram Que era uma questão Que daria Eu reconheço Que não é fácil Mas não admito Que é difícil Bom Isso aí Eles tinham a mesma identidade Mas não Eles não tinham A mesma identidade Mas tinham a mesma língua A Ana Vitória Entendeu Big Stick Matheus Isso aí É Ele perdeu O Panamá da Colômbia Não Fica até tímido com isso Eles violentaram O Panamá Foi uma violência Tiraram O Panamá da Colômbia Por causa do canal Pois é João Fizemos Se aproveitou Então vamos lá Vamos Eu vi que os alunos Ficaram meio Assim Meio inseguros Nessa questão Mas isso aqui É um tópico Entendeu? Isso aqui é uma Super questão Tem mais gente Aqui em cima Peraí Olha minha amiga Ana Vitória Destino Manifesto Não dá Entendeu? Isso é na América Canal do Panamá Sim João Gabriel Eu não gostei João Gabriel Simão Bolívar Lutou sim Mas ele quer dizer Por que que não foi Por que que esses caras Se dividiram em vários países Foi para ter Mais vaga na Copa do Mundo Nas eliminatórias Nas libertadoras Por que que eles falam A mesma língua E se fragmentavam Tinha que explicar isso Entendeu? A segunda parte Do sério João Gabriel Acontece Você é ótimo Mas não dá Para acertar todas Instabilidade política Eu gostei Juliano Lindo isso Divergente Entre quem defendia A centralização Muito lindo Juju Camille Aqui Camille Você não explicou muito Mas acertou Era só para citar mesmo Deixa eu ver Matheus Eu não estou ligado Nisso não Ah tá Granada Eu pensei na Espanha Nova Granada Entendi É porque Quando a Espanha nasceu Elas expulsaram O muçulmano de Granada Mas isso botou certo Eu que viajei Nova Granada Sim Mas ele não trabalha Com a morte O Simão Bolívar Queria unificar a América Mas queria que ele Fosse o líder Não é prabo Não Ô Carolina Vai no gabarito Dessa questão Para eles Eu acho que é quatro É um dos fatores Instabilidade política Disputas entre os caudilhos Conflitos Com os conservadores Com o mundo E defensores Da centralização E da descentralização E da descentralização Falei muito Em cada elite crioula Queria criar Seu próprio país O caudilismo Ele vem depois Mas é uma sábia importante Que vocês podem Demorar Tem que encontrar Na prova Então o que é o caudilismo Já que está gravando O caudilismo São Líderes rurais Que usam O poder sobre a terra Para ter poder político Se aproveitando Da ausência De tradição Democrática E da Sousa Militar O caudilho É um chefe rural Com ênfase Militar Esses criodos Que eu chatei A banca chamou De caudilho É a mesma coisa É que eu Dou uma exempla De aquilho Chapepânia O caudilho É uma evolução Só por curiosidade Agora a segunda parte Da pergunta Resposta Uma das ações Emenda Plata em Cuba Guerra contra o México Guerra hispano-americana Construção do canal Do Panamá Apoio à independência Do Panamá Expansão territorial Diante do México Anexação do Texas Na luta contra o México Gente Isso é lindo Me deu uma boa dica Esse gabarito Eu trabalhei Trabalhei muito Com a América Espanhola Mas houve um ataque De uma parte Para os Estados Unidos Os Estados Unidos Eles para chegarem Ao Pacífico É no Atlântico Lembra? Os Estados Unidos São Atlânticos Para eles Para eles Chegarem ao Pacífico Eles atacaram o México Profundamente Anexaram o Texas Depois Arizona Utá Temos que ver isso Antes da prova Tá? Lembra isso? Eu vou fazer umas aulas De mini resumos Aí eu quero que vocês Vem ver isso Na guerra espanha americana Em 1848 Os americanos Voltaram o México E aumentaram o México E tomaram Toda aquela região Califórnia Utah Nevada Arizona Novo México E metade do Colorado Isso aí Isso aí E Então na verdade Eu falei Porque Dependendo de como Você botou Marcha para o Oeste A banca aceitou Deixa eu ver aqui Os de vocês Tá bom? Deixa eu ver Não temos a resposta Mas atenção Ana Vitória Venança Vale sim Desfila o manifesto Mas eu gostaria Até para não acontecer O que aconteceu conosco Comigo Era bom Atacando o México Quando vocês usarem Deixa eu ver o manifesto Para mostrar que o americano Atacava a América Espanhola Sitem o México Entendeu? Que eu pedi para ver A folha de gabarito O cara que está corrigindo Pode não pedir Beleza? Obrigado, Carol Ajudou muito, tá? É porque o americano É porque o americano Para chegar No Pacífico Ele teve que atacar o México Isso aí Muito bom Ana Vitória Você que estava certo Eu foquei mais No Big Stick Entendeu? Vendo a questão Ele fala em 1860 Até 1910 E eu vi só 1910 Isso aí Boa Ana Vitória Muito obrigado, tá? Pode mudar, pessoal? Acho que pode, né? Bom A ciclo é uma Continuação, tá bom? Eu achei que caiu demais Esse tipo de assunto em 2020, tá? Isso não é comum Ainda mais que depois vai ter a primeira prova Eu não acredito nessa repetição Mas vocês pediram A gente está aprofundando Porque é o mesmo assunto assim Vai lá Alguém pode ler, por favor? Vou ler aqui Decreto número 295 De 29 de março de 1890 O generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca Chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil Constituído pelo Exército e Armada Em nome da nação Considerando Que com prejuízo da ordem e da paz pública Tem se posto em circulação falsas notícias e boatos A terredores com estudos de manifesto e antipatrióticos De favorecer condenáveis especulações Que tais notícias e boatos prejudicam consideravelmente o crédito do país no exterior Abalando a confiança na estabilidade das instituições E na responsabilidade dos compromissos contraindos pela nação Artigo 1º Ficam sujeitos ao regime do decreto número 85A De 23 de dezembro de 1889 Todos aqueles que derem origem Ou concorrerem pela imprensa Por telegrama E por qualquer outro modo Para pôr em circulação falsas notícias E boatos alamantes Dentro ou fora do país Como sejam os que se referirem à disciplina dos corpos militares A estabilidade das instituições e a ordem pública Sala das sessões do governo providório 29 de março de 1890 Segunda da República Manuel Deodoro da Fonseca Desde sua implantação A República Brasileira Enfrenta o problema da circulação de falsas notícias Identifique duas características da política econômica nacional Que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890 Em seguida Cite uma falsa notícia Difundida no decorrer do século XX E sua consequência direta Sobre o processo político nacional Pessoal, eu achei que era uma questão de Big Stick Uma questão de Pedro Deodoro De proclamação da República E de fake news Na verdade é uma crítica Da UERJ De fake news Mostrando que boatos e mentiras Já existem Há muito tempo Deixa eu ver vocês aqui no chat Porque Parece fácil, mas não é Porque ele pergunta Qual é a característica da política econômica dessa época Isso aí, Ana Vitória O primeiro passo Era entender Que era sobre o ensinamento Se o aluno não tivesse esse conteúdo Não dava, né Aumento da dívida externa A impressão da planeta A planeta Inflação Não dava, né Não dava, né plano coin João Gabriel ensinamento da inflação isso, plano coin é ótimo muito bom aqui pessoal, vamos conversar ela não diz que é extremamente se tornou uma questão muito difícil para os candidatos muito difícil mas na verdade o que ele queria muito boa essa questão duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o decreto bom, na verdade a especulação a inflação se você botar ensinamento você não está botando características na época houve um ensinamento que tentou industrializar o Brasil mas esbarrou na especulação gerando inflação dava um certo trabalho essa aqui era para ninguém tirar 20 entendeu? lê para mim Carol a pergunta o gabarito da número 5 não? número 5 vamos lá duas características da vida chamada crise da chamada crise do ensinamento especulações na bolsa de valores abertura de empresas fantasma facilidade para contratação de crédito inflação gerada pela missão de papel moeda só teve isso né? sim das características sim só um minutinho pessoal o ensinamento foi uma ideia boa de industrializar o Brasil através da expansão do crédito mas essa ideia boa entrou em crise porque muitos pegaram dinheiro e especularam criaram empresas fantasmas e quando tem mais dinheiro do que produção acontece o ciclo da inflação ok? e a segunda resposta deles uma das notícias e sua respectiva consequência cartas cartas falsas cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes levando à eclosão do tenentismo em 1922 plano correm atribuído aos comunistas provocando o golpe do Estado Novo em 1937 carta brande atribuída a João Goulart empolgando a tentativa de golpe para impedir a posse de serímico objeto em 1937 pois é pessoal esse episódio das cartas falsas o Arthur Bernardes criticando os militares não era verdade acabou gerando o tenentismo ou seja é uma questão bem difícil exigia bastante do aluno porque ele quer uma fake news e a consequência da fake news não era qualquer um beleza querem comentar ou pode mudar pessoal sim foi citado aqui eu li ouvi bem esse boato hoje em dia disseram que a pessoa ia virar jacaré né vamos lá pode mudar campos de concentração na África do Sul olha que loucura era realmente essa prova não estava fácil não já começou fácil mas vai guerra dos boas isso aqui é sensacional vou ensinar um truque para vocês tem guerra dos boas tem guerra dos boxers boas com R com R na África do Sul com X é na C meu Deus vai lá leia tipos de concentração na África do Sul 1901 visão de tendas na guerra dos boas em Norval Camp que é a primeira imagem imagem de mulheres nativas em Broken Sprite Campo que é a segunda imagem entre 1899 e 1902 48 mil pessoas morreram em campos de concentração na Guerra dos Boas ou Guerra da África do Sul os campos foram estabelecidos pelos britânicos como parte de sua campanha militar contra duas pequenas repúblicas africanas Osar Transval e o Estado livre de Orangia a administração dos campos foi terrível a comida era de péssima qualidade o saneamento deplorável as tendas estavam superlotadas e a assistência médica era insuficiente pouco se sabia na época sobre como lidar com epidemias de sarampo e febre tifoide A segunda guerra dos Boas 1899 e 1902 foi um dos conflitos associados à dominação imperialista britânica no continente africano Entre seus efeitos imediatos destaca-se a criação de campos de concentração como indicado nas fotos e no texto Identifique uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos naquele continente Em seguida apresente outra experiência histórica de construção de campos de concentração no decorrer do século XX Pessoal vem comigo calmo essa questão ela foi para dar aula para vocês porque ele está dando um assunto de imperialismo que às vezes você já viu às vezes você não viu me fala a verdade aqui quem já tinha estudado guerra dos boas deixa eu ir para o chat fala a verdade pois é isso é um exemplo de imperialismo você estudou um pouco a África do Sul tá eu vou aproveitar agora e vou dar uma geral tá posso dar mas a pergunta era outra coisa a pergunta era muito fácil sinceramente em 1652 os holandeses chegaram a África não havia essa divisão de África do Sul então desde 1652 nós vamos ter uma presença holandesa lá o Boer é o descendente de holandês que nasceu na África porque eles ficaram 200 anos lá dominando os holandeses só que com a aula de imperialismo as coisas mudaram por quê? porque os ingleses souberam que haviam e até hoje diamantes e ouro na região então a guerra dos Boers é uma guerra imperialista por isso que é estranho vocês não terem visto por que que é uma guerra imperialista? porque é branco contra branco é o branco descendente de holandês Boer contra o branco inglês e aí a pergunta a pergunta é que é claro o cara nunca estudou não sabe responder mas qual é a consequência? os ingleses ganharam a guerra e passaram a ter um protetorado na África do Sul ok? a consequência é essa é o domínio inglês sobre a África do Sul essas duas regiões Orage e Transvaal elas eram mais fortes organizadas a Alemanha também tinha interesse nessa região mas a Inglaterra foi à guerra e venceu então a consequência é o fim da presença holandesa fim da influência dos Boers aí vai aparecer o Africano e principalmente o domínio inglês sobre a África do Sul através de um protetorado a segunda questão todo mundo acertou é nazismo na Segunda Guerra Mundial eu vou ler o chat mas Carol lê pra mim cabarito por favor devagar questão 6 vamos lá uma das consequências criação da União Sul-Africana sobre o controle do governo inglês incorporação das repúblicas poeres do Transvaal às colônias britânicas do Cabo de Natal parou aí controle da exploração das minas de diamante em território sul-africano sim é imperialismo ah tinha mais uma desculpa pode falar consolidação da expansão imperialista britânica na África oriental acabou as consequências são pois é é imperialismo conquista de mercados dominação dos diamantes também podia botar de certa forma a África do Sul vai fazer parte da commonwealth acho que se pronuncia assim não tenho certeza ou seja vai ser um protetorado agregado entendeu então por que que a Guerra dos Bôos deveria ser famosa porque é uma guerra imperialista é branco contra branco é o branco descendente de holandês boa que chegou no século 17 e foi reproduzido né 200 anos contra o inglês por que que o inglês só aparece no século 19 por causa do imperialismo por causa das minas de diamantes que a gente sabe que tem até hoje na África do Sul União Sul-Africana é o que vocês chamam de África do Sul hoje tá bom deu pra entender digamos que eles jogaram pesado assim era pra você não tirar 20 entendeu tipo assim você teria que saber é tipo assim China revolta do Guerra do Ópio já cobraram uma vez revolta dos boxers na China viu que era eles atacavam os estrangeiros que estavam na China ele jogou assim pesado na verdade pessoal não se preocupem porque isso é um ciclo são seis guerrinhas deixa eu lembrar pra vocês na África do Sul guerra dos boas tá na Índia revolta dos cipais e aí na China tem ópio tem uma do meio que eu não tô lembrando agora vou lembrar a próxima aula eu trago e a dos boxers ah lembrei ópio taiping e boxers são as cinco imperialistas entendeu sabe aquele negócio que o cara dá na semana da prova é isso entendeu são cinco grandes momentos na Índia dos cipais que eles se rebelam contra a Inglaterra e são massacrados são colocados cipai a guarda nacional da Índia e aí eles se rebelaram contra a Inglaterra e já tá cortou a cabeça e prendia nas árvores foi um massacre entendeu e na China tem do ópio tem a ver com Hong Kong quando eles ganham Hong Kong mas é melhor ver com com calma que na última prova teve questão de China eu falei China o que cai mais é outra coisa a outra coisa seria isso entendeu deixa eu ver o chat isso aí Camila isso aí não expulsaram João Gabriel toma cuidado o holandês é em 1652 nessa aula é boa é um descendente de holandês entendeu tenta entender isso porque já não tinha mais holandês era um repúblico entendeu deu pra entender o João Gabriel botou tudo aqui isso aí o João perguntou sobre o Brasil vai lá a resposta pra mim pra ver qual foi o contexto que ela lembra campos de concentração campos de concentração só tá dizendo na Alemanha uma das experiências de campos de concentração no Brasil para opositores do governo do Estado Novo em 1957 em 1945 para retirantes da seca na década de 1930 no Ceará para anarquistas durante a primeira república no Alapá na Alemanha para perseguidores pelos nazistas na segunda guerra mundial na antiga união soviética os gulags para perseguidos para perseguidos pelo governo de Estado nos Estados Unidos para japoneses entre 1942 e 1948 tá pessoal não dá pra gente ver uma por uma entendeu mas eu por exemplo citaria a balaiada que eles prenderam os balaios e botaram fogo entendeu mas no caso aqui que ele está citando tinha uma prática uma prática chamada de desterro que pode ser considerada um campo de concentração mas não é igual mas é uma prática que você condenava a pessoa a ir para o Amazonas e desterrava ela entendeu isso era uma prática comum que se assemelha a um campo de concentração que tem a ver com essas datas aí entendeu os anarquistas com certeza era de esterro o desterro dos anarquistas principalmente na época do Floriano Peixoto em Florianópolis entendeu mas nada comparado ao campo de concentração nazista entendeu tem que se ligar nisso aqui do João Gabriel isso aqui que é perigoso vamos lá próxima questão pode mudar agora é sete ainda isso é está mais difícil essa prova vai direto para a pergunta vai mas estão gostando está dando para aprofundar a gente já está junto aí vocês também estão de pé aí o mesmo grupo obrigado poxa ganhei essa noite eu estava triste pensando na dieta aí mas o psicólogo falou para conversar com ela para ela fazer uma transição estava meio baqueada bom mas vamos lá pode ir para a pergunta por favor tá bom na comemoração na comemoração dos 100 anos da independência do Brasil em 1922 foram mobilizados tanto aspectos relativos aos acontecimentos do ano de 1822 quanto aqueles associados à conjuntura da época como exemplificam o texto e a moeda apresente uma característica do processo de emancipação política do Brasil em 1822 que justifique a presença da imagem de Dom Pedro I na moeda comemorativa em seguida identifique dois acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 1920 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época falhou um pouquinho em seguida o que? em seguida identifique dois acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 1920 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época sinceramente uma questão tranquila vocês que escolheram essa prova na verdade foi bom acredito está vendo vários assuntos Gabriela Carati não dá nem para pagar Gabriela você está cansada a pergunta é em 1920 Gabriela mas quando você tiver no dia você tem que buscar a força de dentro vamos lá vamos lá vamos ver com calma que eu estou vendo parece que eu estou vendo já tirado vamos lá eu quero de novo a leitura da pergunta só a primeira pergunta não dá para correr tem que fazer bem feito eu leio para mim a pergunta de novo gente cadê vocês Oi William desculpa que a Carol ela saiu rapidinho aqui aí eu vou compartilhar aqui na tela só um minutinho pessoal é década de 20 tem gente botando revolta da vacina revolta da chibata ai 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 tá é para ler a pergunta inteira novamente é para ler a pergunta inteira novamente só a primeira pergunta só a primeira parte tá apresente uma característica do processo de emancipação política do Brasil em 1822 que justifique a presença da imagem de Dom Pedro primeiro na moeda comemorativa para em seguida para 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 pessoal qual é a característica a opção pela monarquia por que que o Dom Pedro tá porque a nossa opção ao contrário de todos os outros que foram república foi a nossa opção pela monarquia que levou o Pedro primeiro a ser o nosso emancipador ok agora a segunda parte em seguida identifique dois acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 1920 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época deixa eu ver se alguém assentou aqui semana de arte moderna sim tenentismo sim criação do partido comunista sim coluna prestes sim ok é que eu vi aqui um canudo eu vi me assustei com a geração mineira e baiana gabriela quando você estiver cansada você marca a data década de 20 tá Ana Vitória chibata e vacina vacina em 1904 chibata em 1910 não dá eu achei a primeira pergunta meio bobinha e a segunda meio decorada querendo pegar o aluno entendeu semana de arte moderna telentismo coluna prestes podia botar a revolta do jesuitos do forte criação do partido comunista era por aí pode mudar pessoal Gabriel disse sim vamos lá essa é oito pablo igreja sim essa é oito meu Deus tá tensa prova prova tava tensa mesmo mas eu falo isso pra vocês até a quatro vai fácil depois da quatro o bicho pega fala isso pra vocês vamos lá vem pra gente importante é que a gente não tá fazendo correndo vai lá tá bom busto de pablo igrejas posse na entrada de acesso à sede do partido socialista operário espanhol PSOE há um busto de grandes proporções do fundador do partido pablo igrejas posse a peça ficou enterrada em algum recanto do parque do retiro em madrid durante os quase 40 anos que durou a ditadura do generalíssimo Francisco Franco os militantes socialistas que esconderam a estátua temiam que a ditadura viesse a destruí-la só foi desenterrada quando a democracia foi igualmente recuperada em 1977 dois anos depois da morte de Franco moral da história enterrar estátuas assim como ideias não acaba com elas nem com eles nem com elas ideias acho eu não podem ser assassinadas ou enterradas mais cedo do que tarde a força das ideias quando ela existe de fato suplanta a força da estupidez a reflexão de Clóvis Rossi ressalta a persistência de ideias políticas na Espanha apesar da perseguição que seus defensores sofreram no Brasil após a independência diversas ideias e princípios também foram reprimidos e dados por derrotados em variados contextos aponte uma característica do regime comandado por Franco e a respectiva ideia a qual se opunha defendida por Pablo Iglesias Posse e seu partido em seguida identifique uma ideia ou princípio perseguido no Brasil que exemplifique o argumento do jornalista apontando sua conjuntura histórica de repressão gente na verdade assusta mas não mata porque guerra civil espanhola vocês sabem é um dos destaques anteriores à segunda guerra os socialistas ganharam a eleição esse partido existe até hoje se não me engano está no poder pessoal os socialistas ganharam a eleição e os franquistas deram um golpe isso gerou uma guerra Hitler usou a Espanha como laboratório então a pergunta ela é meio boba uma cara do regime comandado por Franco fascismo o franquismo é um tipo de fascismo então é meio básico assim como Salazar em Portugal e a respectiva ideia a qual se opunha comunismo, socialismo está no nome do partido pode ver está no texto inclusive notaram que está no texto? mas podia botar centralização política suspensão das liberdades democráticas mas fascismo é mais rápido contra o que? socialismo, comunismo essa da Espanha é meio dada a do Brasil identifique uma ideia o princípio perseguido no Brasil o socialismo, comunismo que exemplifique o argumento de jornalista apontando sua conjuntura histórica de repressão ou seja podia botar o socialismo na ditadura militar dá uma olhadinha Carol nos gabaritos aí por favor dá oito gente estou gostando de ver tem 20 e poucos até o final 23 até o final está acabando já tem um garoto tem um garoto aqui que está na noite aqui na boate aqui na foto não sei quem é acho que é o Gabriel oi William pode ler oito? ler, ler uma das características e respectiva ideia defesa da monarquia contra o republicanismo promoção do 14 e 5 contra o Estado laico inspiração no fascismo contra a expiração socialista regime de direita contra o governo de esquerda orientação anticomunista contra o antifascismo uma das ideias ou princípios e sua conjuntura defesa dos direitos sociais reprimida na primeira república criação do partido comunista proibido na primeira república e em 1947 luta contra a escravidão combatida na maior parte do período monárquico liberdade de expressão e valores democráticos cerceados no Estado Novo ditadura militar e na ditadura militar Oi foi excelente várias opções tudo bem galera tranquilo Gabriela parece um modelo tá desfilando aí e tem um garoto aqui tá vendo? tá na boate ele tirou na boate aqui e botou no status tô vendo tudo Tuani Oladi a outra aqui cara de intelectual Beatriz não a Ana sumiu aqui ah eles estão tirando a Juliana com Y e uma que tem uma cara de intelectual sumiu aqui aqui Ana Vitória uma cara de intelectual ó peguei vamos lá 9 pessoal essa aula de duas horas e meia é pros fortes mesmo hein até pra professora é difícil vamos lá Oi 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 Tá acabando pessoal Tá Tá acabando Como é que se fala esse espaço aqui o que é Schengen como é que se fala isso O que? esse aqui Europa sem fronteiras espaço Schengen como é que se fala é Schengen mesmo? é na questão 8? eu não tô vendo passei a questão não é na questão 9 ela não abriu pra mim quem tá falando? Thaís Thaís Maria isso tô lendo agora apareceu? é porque saiu da tela apareceu agora? não deixa eu ver vai aparecer Europa sem fronteiras espaço Schengen vai direto pra pergunta tá para Schengen tá só a pergunta né só criado em 1985 agregando novos países até 2011 o espaço Schengen representa a concretização de ideias de integração e consolidação da União Europeia como mencionado no texto cite dois benefícios que o espaço Schengen trouxe para a economia desse bloco aponte ainda um acontecimento quanto na atualidade que ameaça a preservação desse espaço gente achei muito difícil mas o texto ele ajuda e aquele negócio a geografia sempre aparecendo lê o texto aqui por favor europeu sem fronteira é pra ler texto é vai só só ler o título tá esta Europa não desculpa esta história começou em 1985 quando cinco estados membros da União Europeia decidiram suprimir os controles nas suas fronteiras internas assim nasceu o espaço Schengen no continente onde anteriormente as nações derramavam sangue para defender seus territórios hoje as fronteiras só existem nos mapas todos os anos os europeus fazem mais de 1,25 mil milhões de viagens dentro do espaço Schengen uma Europa sem fronteiras interna representa igualmente enormes benefícios para a economia o que demonstra o quanto a concretização de Schengen é tangível popular e bem sucedida assim como sua importância para a vida cotidiana e para as sociedades europeias suprimir as fronteiras garantir a segurança e criar um clima de confiança demorou muitos anos após duas guerras mundiais devastadoras a criação do espaço Schengen é um dos maiores feitos da União Europeia e é irreversível atualmente a livre circulação torna a Europa mais pequena e contribui para a sua união bom pessoal olha só é vou te falar isso a gente não vê isso em história eu por exemplo nunca vi em história mas o texto ele dá várias dicas para o gabarito entendeu e normalmente vocês veem isso em geografia deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera aqui muita gente deixa eu achar aqui Juliana comércio turismo sensacional Juliana o que que atrapalha hoje a crise migratória livre circulação você tem que mostrar o passaporte o lucro com turismo mercado interno não é teu João Gabriel vocês viram isso em geografia que eu estou vendo que vocês sabem quem está escrevendo ameaça ao Brexit boa muito bom Camille isso aí sim guerra da Ucrânia hoje em dia hum entendi ok pode dar uma olhadinha nos gabaritos para eles o texto estava meio que entregando não sei se pode ler por favor tá número 9 dois dos dois benefícios moeda única dinamização do turismo expansão do comércio ampliação de intercâmbios culturais facilitação da circulação de mão de obra e agora e agora um dos acontecimentos Brexit Brexit crise migratória recessão econômica elevação do desemprego ascensão de projetos nacionalistas conservadores pois é saída da Inglaterra com certeza deve ter sido muito respondido beleza mas eu lendo o texto estava muito dentro pelo menos a primeira resposta estava muito dentro então vamos ao último caramba chegamos ao último 21 e 4 vamos lá 10 pode ler pode entre 1974 e o momento atual ocorreram mudanças nas perspectivas de ocupação e exploração da Amazônia em particular quanto aos seus efeitos para as populações indígenas locais como se observa na reportagem a seguir Amazônia 74 salto para o futuro os primitivos e naturais habitantes não amiga não lê não tá aí também não lê não 74 é ditadura militar é o início do governo Geisel aí agora Joênia a voz indígena no congresso olha que lindo essa pessoa nasceu no ângulo daquela foto primeira mulher indígena que se senta no congresso nacional escolheu o gabinete 231 iluminado no artigo da constituição mais importante para ela que questão bonita é um contraste entre o governo militar e o momento de democratização vá lá para a pergunta explique o projeto governamental para ocupação e exploração da Amazônia na década de 1970 indique também um posicionamento de lideranças indígenas na atualidade quanto a Amazônia bom pessoal aqui provavelmente pelo cansaço final da prova pode ter dado um certo branco mas qual era o projeto da ditadura militar para a Amazônia internacionalização porque aí não era nada favorável aos índios e ele pede uma atualidade é uma questão para quem vê televisão para quem está ligado aqui é defesa da demarcação de terras isso aí ocupar para não entregar transamazônica muito bom João Gabriel a atualidade da demarcação para preservar isso aí eles queriam digamos assim tirar dos índios e abrir para o Brasil mais de coração que bacana na vitória símbolo é transamazônica grande símbolo João Gabriel obras faraônicas da na vitória ocupar espaços Cecília Lobato sem preocupação com a preservação muito bom isso Camila esse é o eixo atualmente é uma preocupação ambiental é pessoal está aberto aí para vocês eu achei assim tinham questões mais complexas e tinham questões mais atuais como essa nove e essa dez aqui são questões bonitas mas de fácil resolução eu queria falar com vocês sobre segunda a ideia segunda era fazer uma aula uma aula questão segunda é feriada então a gente queria pegar uma eu vou botar biologia a noite por causa do pessoal de psicologia mas a ideia é um professor que trabalha comigo também ele fez o filme que eu já postei para vocês e ele trabalharia essas questões do caso do Valongo não seria uma aula com questões eu volto na terça as questões mas na segunda seria uma coisa mais teórica noventa minutos não precisaria ser tão grande entendeu o que vocês acham vamos fazer uma experiência mas é um dia é uma aula para uma questão só se cair questão do caso do Valongo teria que ser dezesseis horas por causa da da aula de biologia entendeu tem um grupo nosso que faz biologia mas é feriado pessoal vamos fazer ou não é uma coisa mais sofisticada entendeu que a gente não estuda muito isso na escola e aí você vai ter um especialista nisso o cara fez um filme sobre isso tá lá ele é professor de história é o Vavá o pessoal de Baricá conhece pois é tem gente que foi não é pois é Gabriela já foi vamos fazer e aí eu estou investindo né porque vai que cai e como é feriado não é tanto prejuízo assim tá bom valeu pessoal comentem lá que a gente fez mais uma prova inteira vantagem da gente ter uma aula maior tá bom quem precisar falar comigo até nove e meia estou à disposição no privado tá valeu vai lá no zap que é melhor boa noite tchau tchau